Boas, boas, pessoal! Bom dia! André Oliveira, tudo bem com vocês? Brasileiro na Europa! Olha, estou no carro aqui, vídeo hoje curto, rápido, só para a gente bater um papo aqui sobre um assunto e não queria ficar... Hoje eu tenho um dia bem cheio, aqui em Portugal tem uma coisa bem bacana, também tem no Brasil, eu lembro, agora no final do ano começam o jantar, o almoço de final de ano das empresas, então como eu trabalho em quatro academias, eu tenho hoje um almoço, depois de semana que vem tem um jantar, é bem bacana isso, tá? Você encontrar com os colegas de trabalho, às vezes com os alunos, tá? Que a gente costuma fazer também aqui jantares com os alunos, então é bem legal isso. E então hoje tem um almoçozinho aí, vou estar com o dia bem cheio, não vou conseguir fazer um vídeo assim bem elaborado e tal, então uma passagem rápida, de um pensamento rápido que eu tive hoje. Olha, está aqui no meu carro, para vocês terem uma ideia, olha a quantidade de roupa, né? Olha aí, ó. Isso aqui é tudo roupa que eu vou dar, tudo roupa que eu vou dar. Aqui em Portugal existem umas caixas, eu até já filmei isso, uma hora eu mostro para vocês com mais atenção. Eu já filmei para vocês aí uma caixa, é uma dispensa de roupa que você não quer mais, tá? Então você coloca ali a roupa, fica na rua, é gratuito, claro, você põe a roupa e essa roupa vai para um armazém, eles selecionam e algumas roupas são dadas, outras são vendidas a um preço bem razoável e esse dinheiro reverte para ajudar pessoas que precisam, né? Precisa de comida, sei lá. Então todos os anos eu faço isso, todos os anos, chega em dezembro, eu separo um dia, umas horas, põe tudo do meu armário para fora, na minha cama e aí aquela roupa que eu já não uso, sei lá, seis meses a um ano, que eu nunca vesti nos últimos seis meses, esquece, você não vai usar mais. Pelo menos um ano, uma roupa que você não coloca durante um ano, meu amigo, esquece, você não vai usar mais. Então o que eu faço? Faço essa limpeza, né? E todos os anos dou essas roupas para as pessoas que precisam. Às vezes já até aconteceu de uma roupa que eu comprei, eu usei uma ou duas vezes, não ficou bem ou ficou torta e tal, e não são roupas muito velhas, são roupas usadas e às vezes até seminovas, tá? E vai tudo aí para quem precisa. O que eu quero dizer com isso também? Imigrar, né? É um pouco isso também, tá? Ainda mais quando você vai para um outro país, quando você sai de uma cidade para outra, já é isso, né? Você já sente, assim, uma renovação, né? É uma oportunidade de você fazer uma renovação na sua vida. E ir para um outro país, então, muito mais, tá? Então acho que as pessoas, eu vejo pelos e-mails que eu recebo pedindo assessoria, né? Mais informações sobre assessoria, as pessoas escrevem, André, olha, eu tenho essa ideia, mas eu estou com um pouco de medo. É normal, né? Às vezes tem filhos, então é normal que você tenha medo. O medo é uma coisa normal e muito boa. Mas o medo também tem a ver com o novo, tem a ver com deixar o que está já feito, deixar o que já está construído, né? E partir para uma coisa muito nova. Então esse é o medo totalmente normal. Mas eu acho que você tem que encarar isso como uma limpeza também, tá? Você está... é uma hora de você também fazer uma limpeza na sua vida, de algumas coisas que você não quer, né? Muitas vezes quem está emigrando, quem já saiu do Brasil, chegou aqui, teve que fazer uma limpeza nas roupas, na casa, jogar fora coisas que não usavam mais. Aquelas coisas que nós vamos comprando por impulso, às vezes, e nunca usamos, entendeu? Às vezes pessoas que já não agregam a nossa vida, que estão atrapalhando a nossa vida, você tem que pôr para trás também. Infelizmente também isso funciona com pessoas. Situações, às vezes coisas, por exemplo, de banco, que você está arrastando há um tempo para resolver, não é? Alguma dívida que está lá parada, você pensou, pô, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. Aí quando você pensa em migrar, você fala, pô, eu tenho mesmo que resolver isso para não ficar pendurado, para não ter que voltar aqui no Brasil, onde eu estou, para resolver. Então, pensa que também em migrar, para além de ser uma coisa boa, no sentido que você vai conhecer o novo, você vai ver uma nova cidade, um novo país, novas pessoas, você também está saindo do velho. É claro que quando a gente fala do velho, há muita coisa boa na nossa vida que acontece no dia de hoje, que a gente pode não falar que não é o velho, a nossa família, nossos amigos, os amigos do trabalho, alguns são boas pessoas, então a gente vai sentir falta. Mas também em migrar, você está deixando para trás muita coisa que também já não interessa mais. Então, esse mix de sentimento, eu acho que tem que ser por aí, tá? É normal o medo, é normal as saudades, mas também tem que haver uma apelação ao novo, né? Ao você descartar aquilo que já não quer mais, entendeu? Aquilo que já não te... não é que não te interessa, já não cabe na sua vida, né? Eu comecei as roupas aqui, entendeu? Já usei. Há roupas aqui, por exemplo, que já houve um momento que eu curtia a roupa, agora já não acho bem interessante, já estou numa outra fase. Muitas vezes, quando você vai envelhecendo também, te traz alguma maturidade também nesse sentido, você modifica a forma como você pensa tudo, inclusive as suas roupas. Então, não faz sentido você deixar no seu armário coisas antigas que você não usa, entendeu? Tudo isso, eu acho que pesa na sua vida. Você chegar em casa e ter o armário entulhado de coisas que você não usa, a sua dispensa, a sua vida, ter coisas que você não usa, vai deixando ela pesada, entendeu? Então, aproveita, faz uma limpeza geral na sua vida, né? E deixa só aquilo que é bom para você, aquilo que vai te ajudar, tá? Esse é o meu pensamento do dia. Espero que você esteja num bom caminho aí no seu processo de migração. Qualquer ajuda que você precisar, informações, aqui embaixo do vídeo tem aqui as minhas informações para assessoria. Se você quer conhecer Lisboa como ninguém, né? Quer conhecer mesmo aqui grande Lisboa, Lisboa, então eu tenho um tour também para você conhecer toda a cidade, tá? Pessoal, grande abraço. Olha, em princípio vai aparecer para vocês aqui dois vídeos, tá? Não sei, aqui ou aqui, ok? Se você não viu esses temas, clica aí, põe o seu gosto, partilha e estamos chegando no final do ano e as coisas, é um tempo de fechar e de abrir coisas novas, tá bom? Um abraço, pessoal, tenham todos um bom dia e até o próximo vídeo. Valeu!